Galerinha linda que acompanha esse canal, oi tá bem pertinho disso aí, a série nova aqui no canal tá ficando incrível A música de abertura tá top, estamos encaminhando os detalhes finais Por enquanto galera, vamos se acostumando, vídeos novos no canal aqui, terça e quinta, tá bom? 11 horas da manhã Terça e quinta, já deixei agendado aí, é o cronograma do canal daqui pra frente Terça e quinta, 11 da manhã O vídeo de hoje é a Cinderela Nordestina, a gente vai fazer várias histórias, contos infantis E o de hoje é a Cinderela Nordestina, já deixa um like aí, catuca no gostei que é a mesma coisa Comente, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom? E comenta aí embaixo qual a próxima história infantil você quer que a gente conte do nosso jeitinho Vamos pro vídeo, tchau! Lembrando, a série nova chega em breve, tchau, tchau! Ai gente, desde quando meu pai foi-se embora, a quenga da minha madracha fica no meu pé Cinderela, ô Cinderela Limpa aqui, limpa aqui no outro Ô Cinderela, Cinderela Eu não aguento mais essa mulher, não Vai pra lá, eu não sou escrava dela não Oi minha madracha, a senhora chamou? Tu tá morto? Por tipo eu lhe chamo? Não, eu tava limpando a instante que a senhora mandou Trai um pouquinho d'água pra mim Que emoção, mulher Não, só presto pra me maltratar Se tivesse bem, né, meu, eu botava nessa água Mulher, ele é tudo de lindo Amiga, e eu digo outra coisa, essa festa vai bombar O que que essa outra tá falando? Eu vou saber o que é Mulher, que festa é essa, hein? Mulher, liga o jacolafinha lesada aqui Você me trata direito, você tá falando é com gente, não é com bicho não Homem vai limpar o chão Porque a única coisa que tu sabe fazer mesmo Você tá tudo limpinho, que eu limpei Só quem farrascou nessa casa aqui sou eu Prova essa cadeira que você tá sentada, tá bem limpinha Sim, quer dizer que o chão tá bem limpinho É assim que eu limpei Mulher, parece que agora não tá mais É muita trevida É muita humilhação mesmo, mas não tem nada não Os humilhados serão exaltados Os últimos serão os primeiros Os dação daqui, os da saio Quer dizer, minha filha, que ele vai dar uma festa? Ora, não, uma festa bem grande Convidou a cidade todinha Ele vai dançar com as mulheres todinha da cidade É que ele gosta mais, ele não vai casar Minha filha, assim você tem de ir Pegar um homem rico desse A gente tem que sair da lama Opa, com essa festa aí eu vou também Nem roupa tu tem, criatura Se você for com esses langães, você vai ser barrada Aqui sua água Se preocupe não, viu que eu dou meu jeito Ai, minha amiguinha, ainda bem que eu tenho você Será que sua água é essa, hein? Olha Ai, ele chegou Quem chegou? Quem chegou? Foi o príncipe? Que príncipe, Lézada Tá pensando que aqui é o ponto de Paracazeropa, hein? É o filho do prefeito Ai, ele tem até uma moto Homem de moto é chique, viu? Esse é o filho do prefeito? É sim Pois se o filho do prefeito tá assim, mas ele não vai Tá só a caveira Você vai mesmo pra minha festa? Claro que vou E eu vou também Tô mesmo, eu tô doidando a salvozinha Ai, eu vou pra festa Eu vou também Também é um tapa que eu vou dar nessa sua cara Após 10, Roqueira, pra ver se a gente não se atraca logo aqui pelos cabelos Chegue, minha filha, se arrumar, não se ajude com essa jantar já não Tá bom, dona Florinda Ai, eu vou com que roupa? Minha filha, o que é que você tá preocupada? Mãe, a costureira não me entregou a roupa e agora eu não sei com que roupa eu vou Todo mundo vai tá lá, linda Minha filha, vai com essa mesmo? Quem vai resistir umas pernas boas bonitas dessas? Ai mãe, será, hein? Se eu ia com uma mais curta Mãe, tão sendo assim Ei, eu vendi você de meu vestido Que vestido, criatura, que você não tem vestido? Nunca eu vou pra festa Ah, aquele vestido que o gato cagou em cima? Ai, não acredito não Mãe, eu joguei o vestido dela lá no quintal Ela, se você não tem roupa, ela também não tem Eu não acredito que aquela rapariga fez isso com o meu vestido, não E agora? Tarela! Uma voz? É minha querida, eu tô aqui, tá cega, é? E você é o quê? Eu sou a fada madrinha Fada madrinha? Sim, minha filha Nunca leu conto de fadas não Eu sou a sua fada querida Ih, essa fada tá mais a pra bater Alô, preconceito em pleno século 21 Tá querendo ser cancelada, é racha? Se não quiser eu vou embora, você que sabe Deu milho, moleque Eu sou cancelada E afinal, você vai me ajudar como? Ai, mulher, presta atenção, ó No um, no dois, no três Olha o instalu da bicha, vai Tá linda, eu fiquei linda Ai, moleque, ué Ah, não Eu não acredito que ela fosse boa não Eu com o vestido lindo desse E ir pra festa com essa havaiana com prego Eu não tenho nada não, vou assim Poupe linda também não, né Tá bom, já fiz meu de vida Agora eu vou me embora Ai, que muro alto Eu vou no instalu Um, dois, três, vai Que o instalinho da bicha Não se anime não, viu, menino? É o que, mãe? Não se anime não, né, menino? É, tá muito sabidinha, não tá? É que eu nunca ia achar bom Pê, esse time dança com todo mundo Aquela bicha ré Só vai dançando a felicida Dançando com ele Chega a dançar assim Nojenta E ai, meu bem, gostou da dança? O meu estreletão Que é só quebrado aqui Menino, onde tá essa lambisgóia já? Ah Eu vou lá Mas eu não tô cânico Eu vou perder pra essa lambisgóia, não Boa noite Boa noite Quer dançar? Tô sim Mas vai ficar na cadeira Ai, Cris, olha a minha cadeira Tá aqui pra você, eu laço a mulher Pra tá me oferecendo pra macho, homem Ah, esquecei uma chinela aqui Eu já ouvi dizer Que quando descansa a sal da mulher, da mulher que tá Vou atrás Que honra, o filho do prefeito da minha casa O que eu quero saber é que é essa chinela Que eu já botei meio mundo de mulher E ainda não achei Com certeza essa chinela é da minha filha Aquela da sainha curta A chinela é meu, você achou Olha aqui como entrou Não, não, nem não não Entrou, mas não encaixou Lá vai, tem essa prescuda de encaixar Cadê aquela outra menina Quando eu vim deixar o convite, tava com você Sim, Cinderela Aquele tanto tá só lá dentro chorando na rede Vê se eu me laço, tanto tanto que ele sabe Porque é o filho do prefeito Ainda perdi meu chinelo Só o que ela sabe fazer Eu vou lá ver se tá nela Cinderela É você que tá com o meu chinelo, seu Tom Ei, não é assim não Lá sentando aí pra ver se é seu mesmo Ora, eu não conheci meu chinelo Ah, já que eu achei a dona da chinela Nós vamos casar e viver para sempre E viver para sempre Olha, seu Tom Vai tudo aqui Sai daqui Sai daqui então Vai que embora teu bobo Esse macho tudo é assim Desfaz da gente E depois esquece de deixar Arrasou amiga Pathy Você não precisa de mágica Ser querido aí Hashtag abaixo o mágico de produtos Tchau Deixa o like aí Catuca no gostei Que é a mesma coisa Se inscreva E ative o sininho Me tá com o nosso Meu Deus Eu já comi Que não é assim Que não é assim Vai que ela Vai que ela É